finalzinho de tarde chuvosa aqui no sítio acho que vou passar um pouquinho para colocar comida dos bichos da criação né vou começar a colocar ração aqui para os alevines de tilapia né esse sampita que já são produção aqui do nosso sistema aqui no nosso quintal tem um tilapia sampita que cruzou com o tilapia normal e acabou nascendo vários vários tilapia misto aí né acho que uma mistura dos dois eu acho que seria mestiço né e estão crescendo eu resolvi deixar porque são diferentes né que por perto não tem sampita criado em um lago nem nada disso então resolvi deixar para ver o que dá esse aqui já é o outro sistema o tanto que já funciona mais tempo né com duas pombinhas matando lá vai um sistema de reaproveitamento de água aí já tem um já tenho uns tilapias mais velho a galinha tentando roubar a ração aí dos dos tilapias e aí também tem produção dos tilapias sampita né acabaram ficando tem uns tambá aqui também que estão crescendo um pouquinho aí eu tô deixando para ver o que dá logo logo eu vou postar outro vídeo para vocês aí mostrando como é que tá o tamanho do peixe e quem sabe até né fazer uns dois peixes nesse aí para a gente ver se estão tão gordinho mesmo e a galinha continua aí tentando roubar a ração dos peixes galinha é um problema todo dia ela fica querendo pegar a ração deles não é por falta de ração não porque eu também coloquei comida para elas aí eu coloquei bastante ração para elas mas elas continuam esfomeadas é uma fecha para colocar a ração para esses galinhas aí tá minha criação vou selecionar alguns para mim ficar já tem algumas aí que já tá com bastante tempo então tá na hora de renovar o plantel aí eu já tenho algumas franguinhas e alguns pintinhos já que já vão ficando aí para substituir essas que eu vou tirar e quando passar mais um período chuvoso vou fazer outras recubações aqui esse eu tiro outras outras né outras aves e vou tentar selecionar aí questão dos cruzamentos para ver se sair umas raças melhores né para sair uns bichinhos melhores pensando em ver se eu consigo tirar uns bicho puro dessa raça que são os caricholos que são boas aves né aves de um porto de um porte bom muita carcaça de carne e também de e também produz ovos né ovos de ótima qualidade então galera encerra esse vídeo por aqui mostrando para vocês um pouco da nossa vista aqui da nossa janela né para você que gostou desse vídeo por favor comenta e compartilha e para você que não é inscrito no canal dessa forcinha para nós se inscreve no nosso canal vou tentar postar conteúdo semanalmente abraço valeu